Esta é Itupiranga, a 45 quilômetros de Marabá. A cidade é banhada pelo rio Tocantins e, apesar de seus encantos naturais, a população local sofre com um problema sério. Enquanto o saneamento básico é uma preocupação crescente em todos os centros urbanos do país, inclusive com metas nacionais de avanço nos municípios, em Itupiranga não há qualquer perspectiva de investimentos dos próximos anos nesse setor. Uma prova disso é o orçamento irrisório que o prefeito Benjamin Tasca prevê para essa área em 2024. Pasme, pouco mais de um milhão de reais do orçamento de 220 milhões. Os resultados dessa não política de saneamento são preocupantes. A cidade continua, por exemplo, jogando esgoto da orla diretamente no rio Tocantins. Existe um valão a céu aberto que corta os bairros mais baixos e que deveria ser uma galeria em alvenaria, escondendo a vergonha da sua origem sob um matagal. Ali, cobras e ratos fazem morada no único grande espaço de escoamento de água de chuva quando o inverno chega. O local fica por trás do cemitério da cidade e a água descai no rio metros à frente, onde o olhar da população comum não alcança e, portanto, maquiando a única grande solução que o município tem para o problema. Além disso, em várias partes da cidade, inclusive em vias onde existe calçamento, o que se vê são sarjetas cobertas de lama porque simplesmente não há saneamento. E vale dizer que o saneamento básico impacta diretamente na saúde das pessoas, pois pode prevenir doenças, reduzir mortalidade infantil, melhorar índices de educação e empregabilidade, além de expandir o turismo. Questionada sobre quais os planos para saneamento básico no município, a assessoria da Prefeitura de Tupiranga informou que apenas o secretário de Infraestrutura pode falar sobre o assunto, mas ele não foi encontrado.